bom dia hoje é dia 19 de janeiro de 2021 mais um vídeo das pitaias pebe para vocês agora tá aparecendo bastante gemas em breve vai ter uma uma grande florada tem frutas em formação botões que logo mais vão florir e gemas apontando no geral aí parece que não tem mas vai ter como eu já havia afirmado que esse ano ia atrasar e é normal em regiões frias como eu sempre falo florações vem mais tardias não tem que ficar comparando regiões quente com regiões frias show de bola em genética pitaias pebe não nega fogo cada coisa a seu a seu tempo hoje é uma manhã de terça-feira vai ser um dia lindo já tá chovendo até demais poderia ficar uma semana sem chuva aí para as minhas uvas e tal mas é o tempo né ninguém ninguém manda nele acho que deu para ter uma noção do que está por vir aí mas é isso um bom dia a todos vocês obrigado a todos que acompanham o meu canal e aos interessados de mudas é só contatar comigo em horário comercial através dos telefones nas descrições nas descrições dos vídeos existem pitaias e pitaias aqui eu vendo mudas que produzem mudas comprovadas não trabalho com fotinha copiada da internet lá da tailândia e coisa mais vendendo vendendo outras coisas aí que existem pitaias que produzem e pitaias que não produzem tem pitaias que necessitam outras variedades para polinizar para vingar essa genética pitaias pebe ela com ela o pólen dela com ela vinga para vocês que estão entrando agora no canal que não entendem muito guardem essas palavras existem pitaias e pitaias aqui é só vocês entrarem no meu canal na época da produção que vocês vão entender o que é pitaias produtiva captaram a mensagem né um bom dia a todos uma boa semana até o próximo vídeo e tudo que há de bom para vocês aí que o ananias vai ter que ir colher uva graças ao bom deus aí é isso tudo de bom para vocês mas